Fala galera atleticana, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal com as últimas notícias do Galo Hoje. Se você é torcedor fiel do Atlético Mineiro, já chega deixando seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo Hoje. Atlético Mineiro está prestes a vender jogador e ter lucro de mais de seis vezes o valor investido. Saiba tudo desta negociação assistindo o vídeo ou até o fim. Mais um jogador está prestes a sair do Galo por um valor bem abaixo do esperado. Conforme apurado pelo Jorge Nicola, o Galo está vendendo 50% do passe do jogador por apenas 1,2 milhões de dólares. Na negociação o Galo ainda ficará com um percentual de 35% do jogador Caleb. Os outros 50% com o Fortaleza Clube que está comprando o Atlético, 15% pertencem ao São Paulo. O Galo antes havia comprado 70% dos direitos econômicos dele por um milhão de reais junto ao São Paulo. O que agora está rendendo seis vezes o valor que foi investido? O que acharam desta negociação? Queriam que o Caleb continuasse aqui? Comentem abaixo. Comentem abaixo.